Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar um pouco sobre a xalota. A xalota é uma hortaliça bulbosa, originária da Ásia, muito semelhante à cebola tradicional. Em países tropicais, as xalotas são uma importante alternativa ao cultivo da cebola. Apresentam melhor tolerância a doenças, a seca e maior vida útil de armazenamento do que a cebola comum. Outra vantagem é que são propagadas vegetativamente a partir de seus bulbos, o que não requer a compra de sementes. A xalota é uma hortaliça, a seca e maior vida útil de armazenamento do que a cebola é uma hortaliça. A xalota é uma hortaliça, a seca e maior vida útil de armazenamento do que a cebola é uma hortaliça. De início, tínhamos apenas seis bulbos, que mesmo cultivados sem muitos cuidados, deram origem a uma razoável quantidade de novos bulbos, que estamos replantando agora. A xalota difere da cebola comum por formar bulbos menores, como dentes de alhos grandes, e tem um sabor mais suave. Enquanto a cebola comum produz um ou poucos bulbos, a xalota produz bulbos em toceiras, em número que pode chegar a mais de 20. Há muitas variedades de xalotas, que diferem na forma e na cor, dependendo da sua origem. Apesar de ser da mesma família que as cebolas e os alhos, a xalota oferece um paladar mais doce e agradável que os demais. Ela pode ser utilizada como uma substituta para a cebola em praticamente qualquer receita. Apresenta um sabor mais fino do que a cebola, razão pela qual é geralmente empregada na alta gastronomia, em receitas mais sofisticadas. Seu uso é difundido em vários países e é produzido principalmente no sudeste asiático. Seu cultivo é bastante simples. O plantio é realizado através dos bulbos, que devem ser colocados cerca de 1 cm abaixo do solo, distantes entre si de aproximadamente 10 a 15 cm. O solo deve ser rico em matéria orgânica e bem drenado, já que as regras devem ser frequentes e regulares. O canteiro deve ser mantido limpo, para evitar a competição com as outras ervas. O uso de cobertura morta é uma boa opção para ajudar nesse processo, pois ela limita o desenvolvimento das demais ervas, além de manter a umidade do solo. Essa cobertura pode ser adicionada após o plantio ou mesmo antes, pois as xalotas rompem facilmente o material utilizado para cobrir o canteiro. Aqui, notas que as xalotas já estão brotando. Em breve, postaremos um vídeo mostrando o desenvolvimento do cultivo e a colheita. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!